Em uma cidade onde os segredos são tão implicados quanto os enigmas, uma detetive com habilidades únicas está prestes a enfrentar seu maior desafio. Detetive Cruzadinha, uma mestra em resolver palavras cruzadas, recebe uma carta misteriosa que a leva a desvendar uma série de crimes. Cada palavra cruzada revela uma pista, cada pista a aproxima da verdade. Em uma corrida contra o tempo, Cruzadinha enfrenta inimigos poderosos. Mas nem todos os enigmas podem ser resolvidos. Em O Mistério do Enigma Codificado, prepare-se para uma jornada de intrigas e palavras cruzadas.